E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com o décimo segundo episódio, o detonado 100% troféu platina de Demon's Souls. Tô com o personagem da vez, que é o Lagreca. A vitalidade tá em 30, Endurance 23, Strength 22, Destreza 12, Soul Level 46, tamo ficando fortinho. E eu tô com 10.000 Souls a mais no contador, porque eu vim duas vezes na fogueira do Adjudicator e matei o Reaper que tem lá. Por quê? Porque eu tô precisando dar uma upada em umas arminhas. Vai ser rapidinho, vou nascer em Stonefang Tunnel. Esse farm eu vou detalhar melhor pra vocês daqui a pouco, como é esse farm de almas. É uma coisa que eu não costumo fazer, mas como eu tava precisando de umas almas pra comprar Charge of Hardstone, eu fui obrigado a fazer isso. E quem vende Charge of Hardstone desde quando começa o jogo? É o Filthy Man. Mercador de Stonefang Tunnel. Eu preciso de 18 pra deixar a Claymore no mais 3, porque eu pretendo colocá-la em Dragon mais 5, deixar upada no máximo, primeira arma no máximo que eu vou deixar com a infusão de Dragon, de fogo. Preciso de 18 para deixar no mais 3. E preciso de mais 6 por causa do arco. Tem como eu dar mais uma upadinha. E é isso que eu vou fazer aqui embaixo. Não vai morrer, né? Pelo amor de Deus. Upgrade o weapon. Vou dar o upgrade na Claymore. Pra mais 1. Pra mais 2. Pra mais 3. E já dá pra meter um Dragon nela. Mas eu preciso de Charge of Dragonstone. Iremos em busca disso neste episódio. A partir do mais 3 que dá pra fazer os outros tipos de infusão. Quality, Crushing, Dragon. Por enquanto não vou explicar muito sobre isso. O Compound Longbow. Eu tenho que deixar no mais 7. Mas eu preciso de Souls. Preciso de 77. Eu não tenho 77 Souls. Já tá faltando Souls. É isso. Tem como eu gastar alguma coisa? Não tem como. Depois eu colo de novo. Dá pra fazer isso lá no outro mercador. No outro ferreiro também. Vou usar o Evacuate. Volto pra Nexus rapidão. Sem segredo. E vou derrotar o boss que tá faltando. No mundo 4. Nascer na fogueira do Old Hero. Old Hero Arcstone. Lembro que pra trás tinha ficado faltando uma certa exploraçãozinha. É isso que eu vou fazer. O laguinho das lesminhas. Dá o medo dessas lesmas. Ó. Tem que vir pra cá ainda no esquema de fantasma. Porque tá prestes a ficar puro branco. A tendência desse mundo. Não posso me dar o luxo de morrer nessa área na forma de corpo físico. Senão eu estrago tudo. A tendência branca. Descendo aqui mesmo. A parte mais escondida é onde estará meu item. Aqui mesmo. Louco. Foi explodido. O esqueminha branco explodiu na gente. Ronin Ring. E Hurtless. E Hurtless. Mais uma arma. Das armas únicas. E a Ronin Ring. É um anel. Mais um anel. Esse esqueminha branco sempre explode na nossa cara. Chunk of Dark Moustone. Sai da frente bichinha. Esses bichinhos são muito chatos. Não vou ficar matando não. Só vou procurar os itens. Tem alguma coisa ali no meio? Não. Pra cá nada. Cachorro estalatino. Parece que tá sendo maltratado. Desse lado também nada. Então tá bom. Volto por cima. O que eu tinha pra pegar de verdade Eram O anel E a Hurtless. A Hurtless vamos pegar outra ainda. Nesse mesmo mundo. Terminando O evento Puri White. E agora eu vou pro boss dessa área. Só lembrando que No último episódio Eu matei o Flame Lurker. E eu Não usei A Crescent Falcon Nas duas mãos. Eu cometi essa falha. E eu fiquei ali com medo De ele começar a me dar muitos golpes. E eu tenho que levantar o escudo rápido. E acabou não acontecendo. Então qual o meu conselho? Entrar na luta Sem escudo mesmo. Se já tiver mais seguro Do que vai fazer Entra Sem escudo Deixa a arma em duas mãos E tenta Alcançar as costas dele. É a raia voadora gigante. Tacou os filhotinhos dela. Esse boss Storm King É uma mistura É uma mistura maluca De Vanguarda Hell dos Ratos E Gigante Yorm Tem uma coisa de cada um Matando um certo tanto De arraias pequenas A arraia grande vem Igual o Vanguarda Hell dos Ratos E o que parece com o Storm King É o fato da Storm Ruler A governante da tempestade Nada mais é Que a mesma espada Que usamos pra matar O Gigante Yorm Tinha que Ah não Já dropou A Puri Dark Moistone É muita sorte Aê Não vou ficar Precisa ficar farmando A Puri Dark Moistone Que bom hein Ó Storm Ruler Pegamos ali É a espada que Vai permitir que eu mate Esse boss Mais facilmente Tem como matar Na flechada também Na magia Porém Essa espada Pra quem joga De classe melee É a única forma Chief Ring Totalmente aconselhável Se não Estaria tomando Muitas Arponsadas Na cabeça Storm Ruler É a espada Que nós acabamos de pegar Não precisa Que é da weapon art Nem tem um weapon art Aqui Eu simplesmente Vou mirar A raia E apertar R1 Bloqueio Apertei R1 E o local Mais seguro Pra se fazer isso É atrás Dessa estrutura Que eu tô Nada Nada pega Em minha pessoa Nada pega em minha pessoa Algumas A grandona Aparece Ela já tá Vindo na febre Olha o tamanho Da mamãe Arraia Nessa casinha Também estou protegido Da mamãe Arraia Esperar Chegar mais perto Não estava perto O suficiente Não acredito Que Eu errei A mamãe Arraia Errei Todas Mas não é Possível Que nubice E as filhinhas Dela Onde estão? Todas se foram? Tem mais uma E ela Tá vindo De novo Esperar Chegar mais perto Mais da metade Do HP Já foi pro saco Vou ficar no mesmo lugar Melhor ficar do lado esquerdo da casa E a menos O chefão de Demons Storm King Derrotado É o mesmo nome Do Rei da tempestade O passarinho Do Nameless King Olha o Storm King Arraia gigante Já era Acabou Não preciso mais Vir nessa área Simplesmente Porque Eu não vou Precisar ficar Farmando A pure Dark Moon Stone Que dropou Do Lagartinha ali Seria aqui O farm Mas não precisará Volto com a outra espada Charge of Clodestone New Moongress New Moongress Depois eu vou Dar uma detalhada Caso não tenha Dropado a pure Dark Moon Stone Como farmar Porque é importante Stone of Ephemeral Eyes Chunk of Clodestone E só falta Um item Da arena Que é Storage Hill So Eu tô jogando Mas eu tô com medo De acabar a energia Já acabou a energia Duas vezes hoje Aqui em casa Pure Cloud Stone Storm Demon Soul Voltar pra Nexus Não vou gastar Minhas almas Pra conseguir Arma de dragão No máximo Eu vou precisar de 18 Hard Stones Pra deixar Qualquer arma No My Stranger A Claymore No caso Precisa de 8 Hard Stones 34 Shines Of Dragonstone 12 Chunks Of Dragonstone E uma Pure Dragonstone Vou conferir O que que eu tenho Disso tudo Guardar as pedras Primeiro Guardar as armas Que eu não estou usando Dragon Long Sword Storm Ruler Dragon Bone Smasher Huitless E verei O que que eu tenho Tenho 3 Shards Of Dragonstone Estão faltando 31 Pra chegar Em 34 4 Chunks Preciso de 12 E a Pure Eu já tenho A mais rara Agora eu vou Em busca Em busca Disso Vou equipar Vou equipar A magia Water Veil Deixar Silver Catalyst Na mão esquerda E agora Eu já posso Ir no formato Humano Na forma de corpo Pra explorar Essa área Porque o evento Pure White Eu já fiz A tendência Desse mundo Não é mais Problema pra mim Certo? Se eu morrer Não tem problema Aliás é até bom Se eu morrer Porque Eu vou ficar Mais próximo Da tendência Puro Preto Eu vou ter Que fazer O evento Puro Preto Se morrer Não tem problema Eu vou Com meu HP No máximo Até que enfim Em alguma Das áreas Nesse mundo Pelo menos Eu posso Fazer isso Matando O lagarto De novo Eu vou Aproveitar Que meu HP Tá alto Matar O povo Dessa área Chunk of Sharpstone Chunk of Guardstone Coisas boas Muito bom Muito bom Muito bom Todos os carrinhos Que explodem Estão aí Carrinhos Explosivos Oficial Tacador De fogo Crescentiax Fuma Um grass Pela primeira Vez Eu vou Dar Uma explorada Nessa área Estou descendo Nesse elevador Pela primeira Vez Vou de arco Puxado Putz Travou em mim O lagarto O lado fundo Será que eu acerto? Não acertei Lá no fundo Tem dois Black Phantoms Um deles Vai me dar Chunk of Dragonstone Não estou acertando Nada Neide O que você tem Para mim Chunk of Clearstone Stone of Ephemeral Ice Tem que ser o outro Que vai me dar Que vai me dar O que eu quero Vai me dar O que eu quero Eu matei totalmente De longe Três chunks Três chunks Of dragonstone Como eu havia dito Que eu queria Tenho que estar com o Tiff Ring Nessa área Por causa desses bichinhos Pegar o máximo deles Possível Pegar o máximo deles possível Perdi Meio difícil de mirar Tem um limite Que ele não consegue mirar Mais para baixo Nem locar Estou conseguindo É impossível Pegar todos ao mesmo tempo As mesmas vindas Um monte de pedras Um belo farm Chunk of clearstone E o mais primordial Desta área São as pedras puras Que tem aqui em cima Cai errado Cai certo Oh meu Deus Tá difícil Cai direito Aí rapaz Putihardstone E putihardsharpstone Muitas stones Resumindo a história Tô com 61 mil souls Vindo para o outro lado Do elevador Eu não sigo direto Senão eu vou cair E vou morrer Venho para a direita Nossa subterránea Vou dar uma voltadinha Vou dar uma voltadinha Shard of clearstone Hidstone Muitas coisas O objetivo é chegar lá fora O objetivo é chegar lá fora The shard of dragonstone The shard of dragonstone The shard of dragonstone O que você tem pra mim O que você tem pra mim Pitoquinho Só coisa boa Quem vende o que eu quero Quem vende o que eu quero está aqui Isso é pra comprar Ah Eu vou precisar de 34 Shards of dragonstone Ele só vende uma Tá de brincadeira Ih, eu tô com muito peso Tô com muito peso Então Vou ter que colocar O ring of Herculean strength Mas eu vou chamar a atenção De todo mundo Dá pra comprar 19 Comprar tudo disso O importante é eu mostrar onde farma Todos esses insetinhos que voam Podem te dar Shard of dragonstone Todos os monstros daqui Se eu não tô enganado Menos essas cobrinhas E o monstro que te dá Chunk Of dragonstone É só o inseto grande A gente precisa de 12 Chunks O inseto grande é isso Com essa arma aqui Até que ele morre rápido Só não ficar na boca dele Perto da boca Explodiu Explodiu Dropou uma charge Poderia ser chunk Vou continuando Vou continuando Vindo tudo pela esquerda Saindo Cair de novo Cair de novo Aonde Na lava Quando eu estiver na lava Tiro o cling ring Eu já não precisaria estar usando Coloco Ring of flame resistance Junto com Water veil Vamos explorar Vamos explorar daqui Chunk of dragonstone Ali no fundo Mais uma pura Dragonstone Olha o tempo Que eu estou aguentando Na lava Tá incrível Eu não estou aqui Tiro o sol Você pode farmar aqui Por que não As chunks Vai fugir Ninguém Sai da frente do pitocinho Consegui matar Os dois Só coisa boa Isso também explode Bom Já deu pra entender Deu farm Só que importa Parece que esse bicho Tá cobrindo alguma coisa Saindo Tá cobrindo uma coisa E aí Curiosidade Por aqui eu estou voltando eu acho É isso mesmo Seria bom eu ir lá pro final Da fase Por aqui não é Sempre me perco nessas Nesses túneis É estou voltando mesmo Não tem problema Seguinte Vou lá Comprar mais Charge of Dragonstone Só pra finalizar E já começar a me matar nessa área Porque Os eventos eu já fiz Estou puro e white Stonefang Tunnel Me matando uma vez Já fico com a tendência Branca Tenho que matar sete vezes agora Pra poder fazer A tendência Puro preto Nesse mundo Depois eu faço isso Equipar uma G Evacuate de novo Tá lá Vou guardar as pedras Porque eu peguei Muitas pedras Vinte e cinco Vinte e cinco Churns of Dragonstone Estão faltando apenas Quatorze Cinco chunks Espera Onde você está indo? Já tinha algumas guardadas Eu tenho que ver o todo Quanto é que está Vamos ver Vamos ver Vai dar tudo certo Charge tem vinte e oito Nove de duas Chunks E duas puri De uma Então está Está quase lá Está quase lá Eu vou dar mais uma farmada lá Naqueles Insetinhos Em off Aí no próximo episódio No começo Eu já deixo No máximo Dragonstone A Claymore Tá bom pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se gostaram Não esqueçam de apoiar Já deixem seu joinha Seu favorito Seu comentário bonito E Se inscrevam no canal Se ainda não está inscrito Forte abraço a todos Até o próximo episódio Falou E Tchau 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 Amém.